Nas últimas semanas, a gente vem falando muito sobre o ataque do Atlético, né? Eu acho que naturalmente esse ataque, ele tá em evidência por tudo que vem fazendo, pela melhora dos jogadores, pelo desempenho, pelas conexões, pelos gols bonitos, mas eu acho que de certa forma tá na hora da gente olhar pra defesa do Atlético. O ataque do Atlético tá ali, o ataque do Atlético tá bem, mas esse 8,80 ele vai ser voltado pra defesa, porque eu acho que tá na hora da gente se preocupar. Não é pra gente falar positivamente, na real, de certa forma até é, mas é pra gente mais se preocupar do que a gente comemorar o desempenho desse setor, que começa 2023 questionado. Se você para pra pensar, não é uma defesa que começa com moral, é uma defesa que gera muita preocupação por tudo que foi feito em 2022. Não foi um ano que o Atlético, ele soube se defender. Não foi um ano onde o Atlético, ele soube ser um time reativo ao ponto de me defendo bem e vou buscar a chance. Era um time que se defendia mal e se comportava como um time reativo, então não fazia nem sentido. Então não fazia nem lógica ali. Então uma das missões do Paulo Turra era melhorar essa defesa. E ainda tem o caso do Pedro Henrique. E a gente não vai falar do Pedro Henrique, que inclusive jogou bem no último jogo. Eu acho que foi um bom atletiba do Pedro Henrique. Mas o Pedro Henrique eu acho que ele pressiona mais a defesa. Eu acho que a torcida do Atlético, quando vê uma defesa com o Pedro Henrique, ela passa a desconfiar muito mais dessa defesa. Ela passa a ter um pé atrás muito mais dessa defesa. E a defesa que é pra ser um setor de confiança, a defesa que é pra ser um setor onde o torcedor olha ali e fala, ah, beleza, a gente não vai se comprometer por causa dessa defesa. É ao contrário. É uma defesa que gera preocupação, é uma defesa que gera medo. Hoje o torcedor do Atlético tem medo da sua defesa. Hoje o torcedor do Atlético não confia na defesa do clube. E é uma defesa que tem grandes jogadores. É uma defesa que tem um Kelvin, que é um lateral de muito potencial, e a gente vai falar mais do Kelvin. A gente tem ali um Thiago Eliano, que é um dos maiores zagueiros da história do clube, e a gente tem o Bento. E chegou o momento da gente falar do personagem 80, né? O jogador destaque. Porque o Bento, ele é um personagem... Aqui eu vou falar um negócio pra vocês. Ele tem tudo pra ser um dos grandes ídolos da história do Atlético. O Bento ainda não é ídolo. Mas o Bento, eu acho que ele vai ser, porque ele é o pacote completo ali do bom menino, do bom moço, e de um grande goleiro. O Bento, ele tem a parte dele de carisma, que é importante. Eu não acho que ele force personagem, nem nada parecido. Mas é um Bento que também tem um lado de um goleiro que amadureceu muito rápido. De um goleiro que, como eu falo pra vocês, o que separa pra mim um grande goleiro de um bom goleiro é a interferência nele nos resultados. E o Bento, ele vem interferindo constantemente desde a temporada passada nos resultados pro Atlético. E somado a isso tudo, tem uma identificação muito forte com o clube. Ao ponto de falhar num atletiba e ser muito pouco questionado. Isso eu acho que é uma demonstração de moral do Bento, que nem o Santos tinha. Sabe? O Santos, ele falha ano passado no Atlético, no campeonato paranaense. Todo mundo cai em cima do Santos. O Bento falha no Atlético desse ano. E pouca gente liga, pouca gente importa. Porque sabe que essa não é a rotina do Bento. A rotina do Bento são grandes defesas. A rotina do Bento é interferir sim no resultado. Porque, como eu falei, pelo fato de ser um time que defende mal, a gente precisa pra cacete do nosso goleiro. E é um cara que, assim como foi nesse jogo contra o Oceanorque, ele se mostra, de maneira muito rápida, um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. Hoje, qualquer lista de cinco, dez melhores goleiros do futebol brasileiro, tem o Everton, tem o João Paulo, tem... algumas tem o Santos, outras não, algumas tem o Everson, outras não. Mas a grande maioria tem o Bento. Porque os outros times, eles queriam um goleiro que nem o Bento. Jovem, com uma capacidade física absurda, sabe, maduro pra cacete, cresce no momento certo. O Bento, ele ainda tem isso de craque, sabe? Porque muito se fala de craque, de jogador de linha, de ser o jogador que aparece no momento certo. O Bento, ele é o goleiro craque. O Bento, ele é o goleiro que aparece no momento certo. Quando eu falo isso, me vem muito na cabeça o gol que o Bento faz, basicamente, contra o Palmeiras no Allianz Parque. Aquela defesa do Gabriel Menino, né? Que o Gabriel Menino chega na cara do Bento, o Bento cresce pra cima dele. O Bento, ele é um goleiro que cresce pra cima de atacante. Nenhum atacante quer estar cara a cara com o Bento. O Bento, ele cresce. Ele vira enorme. Vira enorme, não. Porque o Bento, ele já é enorme de envergadura. Mas ele vira enorme ali de representatividade. Ele vira um goleiro que, cara, assim, você não vai passar por mim, atacante. Você pode fazer o que você for, mas você não vai passar por mim, sabe? Então, assim, é muito legal acompanhar essa trajetória do Bento. Acho que é uma bela história. E outra história que agora a gente vai falar do 8, é de um cara que eu também acho que tem uma bela história com a camisa do Atlético, sabe? Uma história de altos e baixos. Uma história de momentos muito legais e momentos nem tão legais assim. Que é a história do Kelvin. O Kelvin já foi destaque numa semifinal de Copa do Brasil, uma das semifinais mais importantes que o clube jogou recentemente. O Kelvin, ele caiu vertiginosamente de desempenho ao ponto de funcionários do clube duvidarem que o Kelvin desempenharia um futebol competitivo. E eu vou falar pra vocês, eu duvidava pra cacete. Não é que eu duvidava pouco, não. Eu duvidava e muito. Mas o Kelvin, ele conseguiu se mostrar uma peça importante. O Kelvin conseguiu se mostrar uma peça útil. O Kelvin conseguiu se mostrar um dos melhores laterais direitos do futebol brasileiro. O que o Kelvin foi em 2022 foi isso. Um dos melhores laterais direitos do futebol brasileiro. E uma das palavras da moda no futebol é adaptação. Ah, tem que se adaptar ao esquema, tem que se adaptar ao contexto, tem que se adaptar ao treinador. E a impressão que eu tenho é que o Turra ainda não conseguiu se adaptar ao Kelvin e o Kelvin também não conseguiu se adaptar ao Turra. O Kelvin foi um jogador que demorou a engrenar no Atlético e no momento que ele engrena, tem uma troca de um cara que foi muito importante. O Kelvin sente falta do Filipão. Isso pra mim tá claro. O desempenho do Kelvin nesse início de Paranaense e do outro lateral também, seja o Fernando ou seja o Pedrinho, é preocupante. O Atlético há muito tempo não se preocupa com o lateral. Se preocupa de verdade. Entende que aquilo ali é uma deficiência da equipe. Então quando você vê o Kelvin indo mal, oscilando, gera uma sensação pior ainda. Gera uma preocupação muito maior. Gera uma preocupação ao ponto de se olhar e pensar Putz, cara, o que a gente vai fazer? Porque não é uma posição simples no mercado. A gente vai dar uma sequência pro Madson, que reconhecidamente é um jogador limitado? Eu acho que tem que continuar apostando no Kelvin. Mas o Kelvin precisa dar uma resposta. Sente falta do Filipão? Vai na sala dele conversar. Se não é isso, aí sim que a gente precisa buscar um motivo pra entender o porquê do Kelvin estar deixando a deseja ali. Mas a realidade é que hoje é um Kelvin que deixa a desejar. Isso aí eu falo sem nenhum medo de estar sendo injusto. Mas também é um Kelvin que eu tenho muita expectativa que pode vir a ser uma das peças mais importantes. Porque o corredorzinho ali tá separado e o Canobio tá crescendo de desempenho, que pode ser muito importante pro Kelvin pra fazer essa dobradinha ali no lado direito, sabe? Tamo junto é nóis, rapaziada. Tchau. Tchau.